O eritrograma é constituído, então, pela análise de hemácias, hematócrito, hemoglobina, os índices hematimétricos, volume celular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média. Bom, também temos o RDW e também no eritrograma nós contamos ou não a presença dos eritroblastos. No plaquetograma nós encontramos os números de plaqueto por milímetro cúbico e no leucograma nós mensuramos o número de leucócitos totais. Aí nós procuramos a presença ou ausência de mieloblastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, segmentados neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, linfócitos atípicos, monócitos e plasmócitos, tá bom? Cada um desses itens compõe aquilo que nós chamamos de hemograma completo, tudo bem, pessoal? Agora, entendendo as partes do hemograma, veja bem, a parte da série vermelha que nós chamamos de eritrograma, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho das hemácias, neste hemograma que nós visualizamos, o número de hemácias aqui está normal. Então, olha só, o que seria as hemácias? Essa célula está arredondada, bicôncava, tá bom? E com um volume celular médio entre 82 a 92 fentolitros, isso normal. Então, aqui eu tenho uma hemácia que é normal, que eu chamo de normocítica, normo de normal cítico de célula, e normocrômica, porque ela está coradinha, tem quantidade de hemoglobina suficiente dentro dessa hemácia, tá bom? A prova disso é que se nós olharmos o CHCM, né, desta hemácia aqui, está em 34,1 gramas por decilitro, tá bom? Sendo que o normal é de 31 a 36, então, a quantidade de hemoglobina dentro dessa hemácia suprindo a necessidade dela, tá bom? Então, para você ver aqui um aspecto tridimensional, como que é a biconcavidade dessa hemácia, tá? O eritrócito, quando ele está em circulação, que nós chamamos de eritrócito maduro, ele já perdeu o seu núcleo, né? Quando ele está em fase de eritropoese, é uma célula nucleada, tá bom? E quando está em fase de maturação, na finalização, já formou a hemoglobina, ele perde o núcleo e se transforma em uma célula anucleada com duração média de 120 dias. E essa informação é tão importante para nós entendermos alguns tipos, né, de anemias, alguns tipos de fisiologia, até na bioquímica clínica, quando estamos falando de hemoglobina glicada, né? O porquê que nós usamos esse tipo de exame? Tudo está no segredo aqui da vida média das hemácias de 120 dias. Tudo bem, pessoal? Aqui, então, uma plaqueta, para você comparar o tamanho de uma hemácia com a plaqueta. E as alterações morfológicas que podem surgir dentro das hemácias. São mais, mas nesse início eu só quero mostrar essas daqui, tá bom? Os drepanócitos, que são hemácias em forma de foice. E os codócitos, tá bom? Que são hemácias em forma de alvo. Parece um alvo, né, daqueles de tiro ao alvo. Então, olha só, pessoal, o nome dessas anomalias eritrocitárias, existem outras, como eu falei, né, drepanócito, dacriócito, codócito, esquizócito, micrócito, entre outras alterações, que nós chamamos de poiquilocitose, tá bom? Então, só construindo aqui essas bases importantes. Pessoal, olha só, nesse eritrograma nós temos um número de hemácias de 4,8 milhões por milímetro cúbico. Esse número é um número, né, dentro de um valor de referência normal. É um número que está entre 4,6 e 6,1, tá bom? Abaixo de 4,6, né, nós falamos que essa pessoa tem uma eritropenia. Acima de 6,1, nós falamos que tem uma eritrocitose ou uma policitemia vera. Quando nós encontramos esses valores de hemácias abaixo do valor de referência, é uma eritropenia, né, o que que isso atenta para uma análise clínica? O que que pode estar envolvendo essa clínica? Então, eritropenia, né, baixo número de hemácias, está, né, algumas patologias envolvem isso. Está faltando hemácias. Agora, por que que está faltando hemácias? Ou a pessoa está tendo quadros hemorrágicos, ou ela está sofrendo de quadros hemolíticos, né, hemorrágicos, perca de sangue, hemolítico, perca de hemácias, porque as hemácias hemolizam, estouram, morrem, tá bom? E eu também posso ter uma eritropenia, tá, por processos químicos, né, dentro da minha hemácia, por exemplo, o paciente está usando um medicamento que vai levar a uma hemólise, é um exemplo do quadro hemolítico. O paciente está com malária, né, nós sabemos que o plasmódium é o protozoário, né, capaz de, no seu ciclo eritrocitário, multiplicar dentro das hemácias e estourar, hemolizar essas hemácias, então a pessoa vai sofrer com perca de hemácias, ela vai sofrer uma eritropenia, tá bom? Uma outra forma também é quando a medula para de produzir as hemácias, ou por processos patológicos na medula, né, a medula sofre uma aplasia e aí ela vai parar de produzir todos os precursores da hematopoese, né, no caso vai parar de produzir leucócitos, hemácias, plaquetas, tá bom? E assim a pessoa vai ter uma eritropenia, né, na verdade ela tem uma pancitopenia, né, cai tudo, mas aqui estamos falando de eritropenia, então é pertinente. Uma outra forma é quando a pessoa sofre de insuficiência renal, tá, a insuficiência renal leva uma eritropenia, professor, sim, por quê? É o rim que produz eritropoetina, que é uma proteína, né, que estimula as células mieloide a produzir hemácias, tá bom? Então sem eritropoetina não tem como diferenciar a célula mieloide em hemácias, e aí a pessoa acaba sofrendo com a eritropenia recorrente do quadro patológico de insuficiência renal, tá bom? Da mesma forma, né, eu tenho uma eritrocitose, certo? A eritrocitose ou uma policitemia vera, ela ocorre quando eu tenho um número de hemácias acima do normal. Quando essas situações acontecem, um exemplo, né, quando eu vou subindo as altitudes, o ar vai ficando rarefeito, então quanto mais alto eu me elevar, né, mais rarefeito vai ser o ar. Então quanto menor a oferta de oxigênio, mais hemoglobina eu vou necessitar, né, para captar esse oxigênio rarefeito do ar atmosférico em altas atitudes. Então para ter mais hemoglobina eu tenho que ter mais hemácias, né, para ter mais hemácias, né, eu preciso estartar a eritropoese. E é justamente assim que funciona. Como que eu estarto a eritropoese e como eu produzo mais hemácias? Pelo quadro clínico de hipóxia ou hipoxemia. Quando o meu organismo começa a sentir que o ar disponível para as células, o oxigênio disponível para as células está diminuindo, né, e isto já gera um alerta no meu organismo, o rim, né, nesse quadro de hipoxemia, ou baixa tensão de oxigênio no sangue, né, ele estimula o rim a produzir a eritropoetina. A eritropoetina, né, por si vai estimular as células mieloides da medula óssea vermelha a produzir novos eritrócitos. Então assim eu vou tendo a eritropenia e a eritropoese. Antes de falar com maiores detalhes, eu preciso que você, a gente vai abordar quadros clínicos de anemia, né, falar ainda do hematócto, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, RDW, tá bom, e a presença de eritroblastos. É, eu preciso que você entenda um pouquinho de biologia molecular, tá, para que você possa raciocinar junto comigo. Então quando nós adentramos, né, as células humanas, nós encontramos dentro das células, o que? É, citoplasma e núcleo, tá bom? E isso acontece em todas as células, sem exceções, né, exceto a hemácia humana, que ela é anucleada, mas só no seu, na fase final de maturação. Então, adentrando dentro do núcleo, todo ser humano, né, tem 46 cromossomos. Dentro desses cromossomos, tá bom, nós temos aí o DNA, né, que é um material genético condensado. E olha só, o DNA, ele tem ali toda a informação genética para a produção de proteínas através dessas informações genéticas, tá bom? E o que que ocorre? Quando eu quero expressar uma proteína específica, né, eu abro um gene, né, que, o que que é um gene? É uma cadeia de bases nitrogenadas capazes de formar uma informação genética inteira para a produção de uma proteína, para a expressão de uma proteína. Por exemplo, eu vou expressar a hemoglobina. Eu vou no cromossomo 11 e no cromossomo 16, tá bom? E no cromossomo 11 tem informação para a formação de cadeia beta de globina. No cromossomo 16 tem informação para a formação de cadeia alfa de globina. Então, eu vou copiar o RNA mensageiro, né, desse gen do cromossomo 11 e do cromossomo 16, esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma, tá bom? E lá no citoplasma ocorre a tradução desse material genético, aonde, pelas bases nitrogenadas que continham, né, a informação genética lá do DNA, eu consigo colocar os aminoácidos em ordem, a qual o gene está informando. E aí eu vou formando, né, do cromossomo 11, a cadeia alfa de globina, e do cromossomo, perdão, do cromossomo 11, a cadeia beta de globina, e do cromossomo 16, a cadeia alfa de globina. Então, ao final da leitura de um gene, da tradução de um gene, eu vou juntando aminoácidos e eu tenho a proteína. Vamos supor que essa proteína aí seja a cadeia beta de globina, né, que foi expressada pelo cromossomo 16, perdão, 11. Agora, veja bem como que nós vamos montar, já que temos esta informação. Como que ocorre isso no meu organismo? Então, o meu organismo, né, em baixa tensão de oxigênio, ele vai estimular o rim. O rim produz eritropoetina. A eritropoetina, ela cai na circulação, vai na medula óssea vermelha, e estimula as células mieloides, e essas células mieloides vão produzir eritrócitos a partir desse estímulo. Por quê? Nós sabemos que a célula mieloide, ela pode diferenciar em leucócitos também, em plaquetas, né. Então, o que faz com que essa célula entenda que ela tem que expressar eritrócitos? A eritropoetina, que é produzida sob baixa tensão de oxigênio, e quando eu tenho baixa tensão de oxigênio, quando eu tenho pouca oferta de hemoglobina, tá bom? É por isto que o insuficiente renal, né, ele não consegue, pela sua insuficiência, produzir eritropoetina. Ele acaba desenvolvendo uma anemia patológica. A anemia que ele desenvolveu não é por carência dos elementos básicos que eu preciso para formar, né, a hemoglobina. Quais são esses elementos básicos? Ácido fólico, vitamina B12 e ferro. Sem esses três elementos básicos, eu não consigo formar as cadeias alfa e beta de globina, e nem no final unir essas cadeias. Tá bom? Então, para o insuficiente renal, ele até pode ter essa oferta de ácido fólico, vitamina B12 e ferro. Ele pode até ter células mieloides competentes para formar uma eritropoese na produção de hemácias. Mas ele não consegue produzir eritropoetina e ele acaba desenvolvendo anemia. Por isso que todo insuficiente renal, né, ele tem eritropenia. Agora você já entende o que é isso, né, e além dessa eritropenia, ele tem que tomar periodicamente eritropoetina injetável, para que ele não venha morrer de anemia. Imagina só parar de produzir hemácias, as hemácias vão morrendo ao longo de 120 dias. Todos os dias tem hemácia morrendo, vai chegar um momento que as hemácias vão, não vão conseguir transportar quantidades de oxigênio suficiente para suprir a necessidade metabólica do meu organismo. Meu organismo morre de acidose metabólica, porque nós precisamos de oxigênio, né, para resolver o problema da acidose metabólica celular, proveniente da quebra dos carboidratos, né, da quebra dos lipídios, tudo isso gera H+, radicais livres, que tem que ser neutralizado pelo oxigênio. 2H+, mais um oxigênio, eu tenho água. E é assim que o meu organismo vai resolver nessa situação, sem entrar em estado de acidose. Então, eu preciso de oxigênio. Baixou a tensão de oxigênio, né, eu acabo promovendo o estímulo, né, de hipóxia. Esse estímulo de hipóxia, hipoxemia no rim, produz eritropoetina. A eritropoetina estimula a célula mieloide a produzir novos eritrócitos. Bom, entendendo aqui um pouco melhor, então, a hipoxemia estimula o seu rim, tá bom? O seu rim produz eritropoetina. Eritropoetina é representada por essa bolinha azul. Ela vai, então, na célula mieloide, lá na medula óssea vermelha. E olha lá, a medula óssea vermelha, a célula mieloide tem um receptor na sua membrana de eritropoetina. A eritropoetina se liga a esse receptor, né, e desencadeia um processo com que essa célula vai entender que ela não vai se diferenciar em plaquetas ou em leucócitos, né, pela eritropoetina ligada ao receptor de eritropoetina da célula mieloide e ela vai entender que ela tem que abrir o cromossomo 11 e o cromossomo 16, tá bom? O cromossomo 11 vai formar, então, cadeia alfa de globina, beta de globina. E o cromossomo 16 vai formar cadeia alfa de globina, formando hemoglobina. E aí eu tenho a diferenciação dessa célula precursora mieloide em pré-eritroblasto, tá bom? Reparem que o núcleo do pré-eritroblasto está ali, uma cor púrpura, arrocheado. O citoplasma também é arrocheado. O que está acontecendo ali? Por que o núcleo se cora de roxo? Porque os corantes roxos da hematologia têm filia para as partes ácidas da célula. O que tem dentro do núcleo que é ácido? Ácido desoxiribonucleico, que é o DNA. Tá bom? Ácido desoxiribonucleico, que é o DNA. E aí, por que o citoplasma está roxo? Lembra lá do videozinho da tradução, que o RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma fazer tradução? E o que é o RNA? Também ácido ribonucleico. Então, nesse momento, pelo estímulo da eritropoetina, o citoplasma dessas células está em intensa síntese proteica, produzindo qual proteína? Cadeia alfa e beta de globina. Tá bom? Essas cadeias alfa e beta de globina vão ser fundamentais para montar a molécula de hemoglobina. E aí, o pré-eritroblasto evolui para um estado de maturação. Reparem que ele diminui de tamanho, se transforma em eritroblasto basófilo, ainda com intensa atividade de síntese proteica. Evolui duplicando-se e transformando em eritroblasto policromatofílico ou policromático. Reparem que o citoplasma da célula começa a acinzentar-se, sair dessa cor extremamente roxa e começa a acinzentar-se. Por que está acontecendo aqui? Agora eu já tenho muita cadeia beta e alfa de globina. O que é uma proteína no meio? A proteína tem um radical amônio de aminoácido, radical amina de aminoácido. Então, esse radical amino, ele é básico, ele funciona como base. O que a base faz com o ácido? Neutraliza. Então, por isso que o corante, ele não consegue mais atuar na forma intensa. Por que? A acidofilia citoplasmática promovida pelo RNA, que é o ácido ribonucleico, está sendo neutralizada pelas aminas, dos aminoácidos das proteínas de globina. Então, nesse momento, você começa a enxergar um citoplasma mais claro. E aí, essa célula continuamente começa a dividir, o núcleo começa a involuir, o citoplasma também começa a involuir, e ele passa para a próxima fase, que é o eritroblasto acidófilo. O eritroblasto acidófilo ou policromático, perdão, acidófilo ou ortocromático ou piquinóctico. São todos sinônimos para esse eritroblasto aí. Reparem que o citoplasma está quase da cor da hemácia. Ou seja, tem tanta hemoglobina ali, que o RNA presente, ele praticamente foi todo neutralizado, a sua acidofilia, pela basofilia da proteína hemoglobina. E reparem que já não sobra mais espaço para o núcleo. Então, é esse eritroblasto aí que começa a expulsar o núcleo de dentro de si, se transformando em reticulócito, que é essa próxima célula aqui, que é uma hemácia jovem. Reparem que o reticulócito ainda tem pontos escuros em seu citoplasma. Esses pontos escuros são fragmentos de RNA, que vão ser eliminados por macrófagos no processo de maturação desse reticulócito, que já pode ser lançado na corrente sanguínea. Ele já tem propriedades, ele já tem hemoglobina, ele já consegue transportar gases respiratórios. E é por isso que nós utilizamos o exame de reticulócito para saber se a pessoa está ou não tendo a eritropoese. Se a eritropoese da pessoa está ou não aumentada, ou se ela está diminuída. Então, esse exame de reticulócito, ele é importante nas clínicas. Contagem de reticulócito, muitas vezes os médicos pedem isso, por quê? Para eu saber se a pessoa está ou não fazendo eritropoese. Se a eritropoese está aumentada, ou se ela está diminuída. Como todos os dias tem hemácias morrendo no meu organismo, chegando aos 120 dias médio de vida, então todos os dias eu estou fazendo eritropoese. E todos os dias eu tenho reticulócito chegando na minha corrente sanguínea. Então, valores de referência normal de reticulócito é de 0,5% a 2,5% das minhas hemácias. Então, de todas as hemácias que eu tenho, 0,5% a 2,5% são reticulócito, são hemácias recém lançadas na corrente sanguínea, hemácias jovens, eritrócitos jovens, para compensar aqueles que já chegaram aos 120 dias e morreram. E hemolizaram, tá bom? É por isso que você tem um órgão chamado baço. O baço tem uma microcirculação, parecendo uma serpentina. Por isso que nós chamamos órgão sinusoide do baço. Sinus vem dessa serpentina. Então, a hemácia é para passar nesses capilares em forma de S. Se ela estiver muito envelhecida, aproximando-se desses 120 dias, ela fica com a membrana muito rígida, acaba rompendo e hemolizando. Então, só os eritrócitos mais jovens, que antecedem os 120 dias, conseguem fazer esses movimentos de alta pressão, passando pelos capilares do baço. Então, todos os dias tem hemácias morrendo e tem hemácias... Vou parar de usar o termo morrendo, hemolizando. É mais correto. Então, todos os dias eu tenho hemácias hemolizando e eu tenho hemácias sendo reconstituídas através da eritropoese e dos reticulócitos jogados na corrente sanguínea. E aí, os reticulócitos evoluem para a sua última fase, que é o eritrócito, como nós conhecemos. Então, estas são as fases da eritropoese. Certo, pessoal? Tudo vem do cromossomo 11 e do cromossomo 16. Isso daqui é tão importante para você entender o porquê que a anemia megaloblástica causa VCM alto, VCM acima do normal, o volume celular médio dos eritrócitos. Por que ele fica grande? E por que a anemia ferropriva causa VCM diminuído? Por que os eritrócitos ficam com VCM diminuído? Então, entendendo um pouco mais, olha lá. O cromossomo 11 vai expressar pela eritropoetina que estimulou a célula meeloide, ele vai expressar uma cadeia beta. O cromossomo 16 vai expressar a cadeia alfa, a beta 1, a alfa 1. O cromossomo 11 vai lá e expressa outra cadeia beta, que eu chamo de beta 2. E o cromossomo 16 vai lá e expressa outra cadeia alfa. Tá bom? Eu chamo de alfa 2. Depois eu tenho esse grupamento M, tá bom? Que foi inserido aí na cadeia beta. E aí eu insiro esse grupo M em todas as outras cadeias de globina. Certo? E aí, tudo isto, esse pontinho vermelho, ele é estabilizado, o grupo M, por átomos de ferro. É exatamente nesse sítio aí onde tem o ferro que se liga o oxigênio e o gás carbônico por pressão de gases. Onde está mais concentrado, se for o tecido, a hemoglobina está concentrada de oxigênio. Chega num tecido pobre em oxigênio. O oxigênio desprende da hemoglobina e vai para o tecido. E o tecido que está rico em CO2 libera o CO2 e o CO2 se liga a esse ferro do grupo M. Tá bom? E aí você consegue transportar gás. Então, cada molécula de hemoglobina consegue transportar até 4 moléculas de oxigênio ou até 4 moléculas de CO2. E aí eu tenho a minha molécula de hemoglobina dentro dos meus eritrócitos. Cada eritrócito, eu falei que cada molécula de hemoglobina transporta até 4 oxigênio ou até 4 CO2. Geneticamente, cada eritrócito, ele é capaz de conter dentro dele de 250 a 350 milhões de moléculas de hemoglobina. Agora, olha a quantidade de oxigênio que um eritrócito é capaz de transportar. Vamos colocar uma média aí. Se cada eritrócito transportar 300 milhões de moléculas de hemoglobina vezes 4, que são os 4 sítios de ligação, cada eritrócito pode transportar 1 bilhão e 200 milhões de moléculas de oxigênio em média e de CO2 em média. Agora, imagina 4,5 a 6,5 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue. E agora, imagina todo o seu volume de sangue e a quantidade cavalar de oxigênio e CO2 que os seus eritrócitos transportam. Então, como um eritrócito é capaz de transportar tanto oxigênio e tanto CO2, quando o seu organismo perde 1, ele já sente. É muito sensível isso. Então, por isso que a cada hemólise gera uma hipóxia e a cada hipóxia é um estímulo eritropoético através do rim que produz a eritropoetina, estimulando aí a eritropoese a produzir novos eritrócitos. Então, o tempo todo isso ocorre com a gente. O tempo todo tem eritrócitos hemolizando, o tempo todo tem eritrócitos sendo produzidos. E aí, a maturação desses eritrócitos. Eritroblasto basofílico, pronormoblasto, ele se transforma em eritroblasto basofílico, que se transforma em policromático, ortocromático. Então, se faltasse do fólico no meu organismo durante o momento da eritropoese, O ácido fólico regula a vitamina B12. Então, na carência de ácido fólico, a vitamina B12 não funciona. E na carência de vitamina B12, a vitamina B12 é a precursora da base de inina. E por causa disso, vai afetar diretamente na síntese da produção do DNA. E aí, devido a essa síntese letárgica, vai ocorrer um processo demorado de divisão celular, o que caracteriza um volume celular aumentado. E a síntese de RNA permanece inalterada, embora a divisão, como eu falei, esteja comprometida devido ao comprometimento do DNA. Desse modo, os componentes citoplasmáticos, especialmente a hemoglobina, são sintetizados em quantidades excessivas, em razão da demora entre as divisões celulares. O resultado é uma célula maior do que o normal, com núcleo imaturo, cromatina reticulada, e citoplasma mais maduro, caracterizando o assincronismo de maturação núcleo-citoplasma, típico desse tipo de anemia. Então, eu não posso, em momento algum, ter carência de ácido fólico e vitamina B12. A gente está falando de eritropoese aqui, porque nós estamos estudando o hemograma, mas eu não posso ter falta de ácido fólico e vitamina B12 em nenhum momento da minha vida. Eu vou prejudicar as mitoses do meu organismo, como um todo. Eu vou prejudicar a leucopoese, a eritropoese, a plaquetopoese, o processo de cicatrização. Por isso que a mulher grávida, quando ela está desenvolvendo um feto em seu organismo, ela não pode faltar ácido fólico e vitamina B12. Por quê? Vai prejudicar as mitoses, vai prejudicar o desenvolvimento da criança, vai dar má formação. Por quê? O ácido fólico regula a vitamina B12 e a vitamina B12 regula a produção de pirimidinas, que são a citosina e timina. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Eu não consigo fazer duplicação de DNA, não consigo fazer mitose. E aí eu vou ter problemas com anemia. Qual anemia? Anemia megaloblástica é uma delas. Anemia perniciosa é outra. Nos próximos módulos a gente vai estar falando mais sobre isso. Tá bom? Mas eu preciso construir essas bases aqui para que você possa entender lá na frente. Da mesma forma, se eu tiver ácido fólico e vitamina B12 e não tiver ferro, o que vai acontecer? Eu não consigo estabilizar o radical M, eu não consigo montar a cadeia de globina, eu preciso de ferro para isso. Olha lá. Então, por isso que, quando eu sou privado do ferro, eu vou desenvolver anemia ferro-priva. Vai faltar hemoglobina por carência de ferro. Não consigo. É justamente nesse sítio que ocorre o transporte de oxigênio. E aí eu tenho um volume celular diminuído. Imagina um sanduíche. Se eu tirar o recheio, o sanduíche não vai diminuir o volume. Da mesma forma, a hemácia com anemia ferro-priva. Imagina a hemácia sem hemoglobina. Ela vai se tornar um micrócito. Hemácia com volume celular médio diminuído. Isso é importante quando a gente estiver falando de hematócrito. Você vai entender muito bem sobre isso. E por que a anemia megaloblástica tem o volume celular aumentado? Olha o tamanho, pessoal, do eritroblasto basofílico. Em relação à hemácia. Porque você não vai ter 0% de ácido fólico e 0% de vitamina B12. Você vai ter uma carência. E por essa carência, você vai prejudicar o desenvolvimento do eritrócito. Então ele continua com volumes grandes. O ECM aumentado por causa disso. E aqui é interessante você entender que o cromossomo 11 produz cadeia beta. E o cromossomo 16 produz cadeia alfa. Por que? Para você entender lá na frente o que é uma alfa-telassemia. Você já entendeu, né? Alfa-telassemia é quando eu tenho alteração em qual cromossomo? No 16. A beta-telassemia é quando eu tenho alteração no cromossomo 11. E aí eu não produzo uma cadeia beta de qualidade. E eu vou desenvolver essa anemia que eu chamo de beta-telassemia ou alfa-telassemia. Uma outra operação do cromossomo 11 é uma mutação pontual. Que ao invés, na síntese proteica, houve uma mutação de uma base nitrogenada. Que substitui o ácido glutâmico por uma valina. E a cadeia beta se transforma na hemoglobina S. Que é a hemoglobina falciforme. A hemácia vira uma foice. Tudo bem? Então, pessoal, esse conhecimento aqui, por mais maçante que seja, te ajuda a não só entender o eritrograma, o hemograma, como outras patologias envolvidas. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Continue acompanhando os próximos módulos, nas próximas aulas. Um grande abraço, professor Eden. Te encontro na próxima aula. Tchau.